Ok, agora que já compreendemos como funciona a fórmula do Q-Learning, estamos em condições de ver um exemplo prático, num ambiente muito simples, deste algoritmo a funcionar e do nosso agente verdadeiramente a aprender. Vamos primeiro relembrar que a nossa forma de fazer update, atualizar a nossa estimativa do Q, para um par, estado de ação, era uma média ponderada entre a estimativa atual, que era o valor anterior do Q, com a estimativa neste momento, que era nada mais nada menos, que a soma entre a reward, a recompensa que observámos naquele momento, mais um desconto vezes o Q da melhor ação no estado seguinte, o estado para que o ambiente foi. Estes pesos eram atribuídos pelo Alpha, que era a Learning Rate, neste problema vamos dizer que é 0.1, como é um exemplo, e vamos considerar o desconto, que era o Gamma, como 1.0. O ambiente em questão é o ambiente simples do táxi, o táxi simples que vocês viram no início da semana, onde temos aqui 5 posições na grelha, o passageiro, o táxi começa nesta posição 4 e temos aqui o destino. Esta linha separa o que é o ambiente do que é a mente do nosso agente. Como vocês sabem, a mente do nosso agente vai depender do que nós chamámos a matriz Q. No nosso caso, em Python, vai ser uma lista de listas. Portanto, eu aqui já desenhei a matriz Q, aqui em baixo, como se fosse uma lista de listas, tal como vocês vão implementar nos exercícios de programação. Portanto, vamos ter uma sublista para cada estado, e cada uma destas sublistas tem uma posição para o Q de cada uma das 4 ações. Neste caso, há 4 ações. Esquerda, direita, apanhar e largar o passageiro. Ok? Como neste momento o nosso agente ainda não aprendeu nada, podemos dizer que tudo isto começa a 0. Poderia não ser a 0, mas o agente não aprendeu nada. Portanto, no fundo, é um valor aleatório. Porque o agente não faz a mínima ideia ainda das qualidades de cada uma das ações em cada um dos estados. Ok? Agora, vamos imaginar que o nosso agente é largado no mundo, portanto, o nosso táxi, o controlador do nosso táxi, é largado no mundo, e a primeira coisa que ele vai fazer é percepcionar o ambiente. Portanto, ele obtém uma percepção, e o que é que contém essa percepção? Contém o estado. Nós chamamos o estado S, e neste caso é o estado 4V. 4V porque o táxi está na posição 4 da quadrícula, está vazio. Ok? Portanto, estamos a falar desta linha aqui, desta lista, esta sublista, 4V, Ok? E como estamos a aprender, o nosso agente ainda não tem propriamente uma política. Portanto, o que ele vai fazer é escolher uma ação qualquer, como ainda não aprendeu, vai experimentar, vai explorar. Portanto, o nosso agente vai decidir explorar. E ele agora, aleatoriamente, poderia escolher uma ação qualquer. Neste caso, vamos assumir que ele escolhe a ação de andar para a direita. Portanto, desta ação. Portanto, ele atua sobre o mundo com a ação A de andar para a direita. Ok? O que é que ia acontecer? O nosso táxi iria mover-se para a direita e o nosso agente iria receber a informação de que passou para o estado 5V e iria receber uma reward, neste caso uma recompensa, de menos 1. De onde é que vem este valor? Vocês não sabem. O ambiente é que vos entrega este valor. O agente não sabe. O agente é o ambiente é que diz o que é que aconteceu na recompensa. Ok? Como é que o nosso agente pode incorporar esta informação no seu Q, no seu modelo mental? Então vamos lá. Portanto, vamos lá de uma cor diferente para não confundir. Então, o nosso Q novo do estado 4V, que era o estado onde nós estávamos, fazendo a ação andar para a direita, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 menos alfa, que é 0.1, vezes a estimativa anterior, mais alfa, que é 0.1, vezes a estimativa neste momento. Ok. Então, 1 menos 0.1, dá 0.9, vezes a estimativa anterior. Quanto é que era? Lembrem-se, que a estimativa anterior era o nosso Q de 4V, andar para a direita. Pois, mas este valor não era nada mais, nada menos do que 0. Vamos ir aqui à tabela e vemos, no 4V, andar para a direita, tinha valor 0. Portanto, ali vamos colocar um 0. Mas já lá vamos. mais 0.1, vezes a estimativa neste momento. Quanto é que era a estimativa neste momento? Ora, a estimativa neste momento era a recompensa que nós recebemos, neste caso, menos 1. Portanto, relemrem-se, aqui em cima, o que é que era a estimativa neste momento. Ok? Menos 1, mais o desconto. O desconto, de acordo com o enunciado, é 1, vezes o Q do estado seguinte, da melhor ação no estado seguinte. portanto, no estado seguinte, é 5V, que eu pus aqui a cor de rosa como um S, mas devia ter posto S', para ficar claro, ok? Porque é o estado seguinte, não é o anterior. E qual é que é a melhor ação no estado seguinte? Ora, a melhor ação no estado seguinte, podemos ir aqui e ver, no 5V, todas têm 0, qualidade 0, portanto é indiferente, vamos pôr uma qualquer. Vamos pôr uma aleatoriamente, vamos pôr, vamos pôr esta, L. Se houvesse uma com o Q maior, era essa que escolheríamos. Ok? Então, fazendo aqui as contas, vamos substituir aqui os valores. 0.9, vezes 0, mais 0.1, abre parênteses, menos 1, mais 1, vezes 0. Ora, isto vai dar, 0.9 vezes 0, dá 0, mais 0.1, aqui dentro dos parênteses, vamos ter, menos 1, mais 0, que vai dar menos 1, logo vai ficar, 0, mais, 0.1, vezes menos 1, que é igual a, 0, menos 0.1, que é igual a, menos 0.1. Ora, feitas as contas, o nosso agente, viria aqui, à sua matriz Q, portanto, à posição da 4V, da ação que fez, que é de andar para a direita, este 0, iria retirar de lá, esse 0, e colocar lá, o novo valor, menos 0.1. Portanto, reparem, da próxima vez, que o agente se encontrar, nesta posição, neste estado de 4V, ele vai saber, que esta ação, não lhe vai dar, em princípio, não lhe vai dar, grande vantagem, porque a qualidade, começa a aparecer, que é negativa. Claro que, para ter a certeza, teria que explorar muito mais. Vamos fazer mais um passo. Portanto, neste momento, vamos andar aqui para cima, um bocadinho, vamos apagar aqui, o nosso ciclo de interações, portanto, o agente, continua na fase, na sua fase de aprendizagem, vai continuar a fazer, uma exploração, do ambiente, neste momento, não tem o Q todo, a zero, mas já tem alguma informação, mas muito pouca, porque só teve ainda, um episódio, um passo. Ok. Então, vamos assumir, que o nosso agente, percepciona o ambiente, e a conclusão, é que ele chega? Que o estado, vem, 5V. Ok. Ele vai decidir, explorar, portanto, explorar, vai fazer uma ação, ou calhas, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, isto, para não confundir, tudo o que foi específico, do estado anterior, vamos apagar, então, ele vai escolher fazer, uma ação, aleatória, ao acaso, e que a ação, vai ser essa, pode ser, apanhado, só para ser diferente, então, ele decide, apanhar, a ação igual a, apanhar, pronto, neste caso, no ambiente, nada vai acontecer, porque o nosso táxi, vai tentar apanhar, um passageiro que não está, portanto, vai continuar tudo na mesma, e, a resposta, que o nosso ambiente, portanto, nos vai dar, vai dizer que, atenção, o estado, seguinte, continua a ser, o 5V, e a recompensa, é, menos 5, de onde é que vem este, menos 5, novamente, vocês não sabem, é o ambiente é que diz, neste caso, é porque o jogo está feito desta forma, tentar apanhar um passageiro, onde ele não existe, é um erro muito grande, portanto, é uma recompensa muito negativa, ok? Então, como é que podemos utilizar esta informação, para fazer a atualização do nosso Q, tal como fizemos há bocado, vamos então fazer, ora, o Q novo, desta vez, do estado, 5V, com a ação, apanhada, é a mesma igual a, 1, menos, 0.1, que é o nosso alfa, vezes a estimativa anterior, mais 0.1, vezes a nova estimativa, agora, isto dá, 0.9, vezes a estimativa anterior, que é, nada mais, nada menos, do que o Q, do 5V, da ação A, que novamente vai ser, 0, mas já lá vamos, mais 0.1, vezes a estimativa neste momento, ora, a estimativa neste momento, é, a recompensa, neste caso, menos 5, mais o desconto, que é 1, vezes, o Q, da melhor ação possível, no estado seguinte, qual é o estado seguinte, neste caso, é igual, é 5V, reparem, o nosso estado S', continua-se a 5V, por acaso, e, a melhor ação possível, vamos ver qual é que é, na nossa linha, 5V, temos tudo a 0, neste caso, há um empate, podemos mandar, uma qualquer ao cajus, vamos dizer que era, a de andar para a esquerda, só porque sim, vamos lá para a esquerda, fechamos, ora, isto daria, 0.9, vezes 0, mais 0.1, vezes, menos 5, mais 0, que vai ser igual, a, menos 0,5, abreviando um pouco as contas, portanto, agora teríamos que vir aqui, à nossa tabela, no 5V, na ação A, apagar este 0, vamos pôr uma borracha, bem pequenina, apagar este 0, e colocar lá, menos 0,5, ora, vocês vão ver, na implementação do vosso código, que se fizerem isto sucessivamente, e vão fazer isto para ambientes bem mais complicados, eventualmente o nosso agente vai construir um Q, que contém informação importante sobre o ambiente, de onde vai poder então extrair, o que vocês já sabem que é, uma política, que vai permitir que ele tenha um comportamento vencedor, no jogo.